Pai Deus me trouxe aqui pra aportar toda essa cidade Acorda a igreja, Deus me manda te avisar Acorda, acorda, vai e vem o esforço Acorda a igreja, Deus me manda te avisar Acorda, acorda, vai e vem o esforço 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 Arrebatamento é uma realidade Que precisa ser pregado, no atento eu No céu existe, no inferno também O destino da viagem, quem escolhe é você O céu está pronto para receber os salvos Mas muitos apegados com as coisas daqui Uns querem enganar, outros desfundar da terra Eu fiz negócio pra subir 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 Esse é o alvo da igreja Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Eu vi o Senhor clamor O noivo vem aí Querido, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim E andou enope com Deus E não serviu mais Porquanto Deus, para si, o tomou A conversão na vida de Enoque Ela veio com 65 anos Quero eu pensar que até os 65 anos Enoque não andava com Deus Porque não vivia na prática da palavra Quero eu pensar que Enoque vivia uma vida voltada ao mundo Quando Enoque andava na contramão Enoque andava nos atalhos Até que teve um encontro com Deus Você teve um encontro com Deus? Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas veras passaram e tudo se fez novo Tema Quem anda com Deus E Deus vivencia a palavra E agora antes da sua transladação Enoque alcançou testemunho de que era íntegro Foram 300 anos andando em santidade 300 anos andando em fidelidade 300 anos andando na videira 300 anos andando uma vida Inrepreensível 300 anos É óbvio É óbvio que se você se encontrar na contramão Não tem como Vivenciar o arrebatamento Nem as trombetas Muito simples Enoque Se apresentou andando com Deus Por isso foi transladado Entendeu? Se apresente perante Deus Andando com Deus Amém? Deus abençoe a todos Olhe conosco pelo WhatsApp 011-953-4396-92 Ministério de Jesus Tempo a história Glória Jesus está na casa